Alô, alô Zona Norte! Vem comigo porque tá começando agora Show de ofertas com ele Valverde Nigris Bem embaixo E aí? Tudo bem, Thiagão? Tudo ótimo, acelerando tudo Prazer é meu Isso aí Vambora Essa sexta-feira nós vamos fazer dois bloquinhos Fechou Vamos começar do zero Você que tem CNPJ Você vai encontrar aqui as melhores condições Melhores preços Credibilidade, solidez Que só o Grupo Garuja tem, tá bom? Atendimento, nota 10 Pode vir pra cá, não vou perder negócio Preciso de ser ousado Vou pagar tudo, 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 Thiagão Fechou Então nós vamos no primeiro bloco de zero Seminovos Ó, um spoilerzinho Vai ter coisa legal, hein? Vai ter coisa legal Vai ter uns premium também, hein, Thiagão? É Coisa filé Colometragem baixa É hoje, hein? Hoje vai ter umas bolachas interessantes aí Vem comigo, ó O spoilerzinho pra vocês E já, já Eu te encontro lá dentro Então vamos lá Valverde Nigris Tenho CNPJ Sou produtor rural Estou lá em Roraima Estou no Mato Grosso do Sul Fui a pote Fui a pote Fui a chumir Pode vir Pode vir pra cá Tá aí Então Você que tem CNPJ Aonde quer que você esteja Você procura Tá? Nós temos as melhores condições E ó, Thiagão Últimas, últimas unidades Tá? Eram 40, 50 unidades Se tiver umas 12 É muito É muito A condição da Jeep É até o final do mês Mas eu não garanto Que o estoque vai durar Que o estoque vai durar Até o final do mês Que legal ouvir isso, cara Tá vendendo muito, Thiagão Condição imperdível Eu acho que é legal Pode ser o primeiro vídeo De algumas pessoas no canal Se for o seu primeiro vídeo Galera Dedo no botão Se inscreve E ativa o sininho Pra toda sexta-feira Ter a conexão com o Valverde Negres E a Jeep Norte Jeep Norte Pra quem quiser saber Ah, eu quero ir lá agora 200 metros da ponte Da Vila Guilherme Praça Estélio Machado Loureiro Número 51 Aqui na Vila Guilherme E a oportunidade É simplesmente A versão topo da gama Com 26% É isso? É loucura Vamos começar Eu tenho Compass Limit E Compass Longitude 19x19 Flex Com o seu CNPJ Vamos falar preço? Bora Vamos lá Vamos começar da Longitude Vem comigo Então nós vamos começar Da versão Longitude Que é intermediária Porém Essa entrega muito Rodas de 17 polegadas Não, 18 18 polegadas exclusivas Os frisos todos cromados Ok? Aqui Coluna All Black Keyless Olha lá Telecomando Tela de 8.4 polegadas Câmbio automático De 6 velocidades 166 cavalos É bruto, hein? Controle de tração Estabilidade Freio a disco Freio a disco Nas 4 rodas Sistema de capotamento Isso é de série Na Jeep, pessoal Legal, hein? Tá se preocupando Com segurança? Jeep da Luz Agora Vamos pro visual Da frente aqui, ó Pera aí É legal falar disso Valver 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 Falou das questões Que vem lá no powertrain Né? No 2.0 Bem legal Agora Essa Ela traz Os 7 elos Cromados A grade central Preta E todos os contornos Do DLR Mais faróis auxiliares Também no preto Assim como a base Do retrovisor Também no preto Já vem de série Com bancos em couro E as rodas lindas Como eu falei De 18 polegadas Lindas, lindas, lindas Essa é uma oportunidade Porque de verdade Eu nunca vi Você conseguir comprar Um Jeep Compass Na versão que entrega Muito Com preço de Renegade Longitude Longitude É isso aí Tiagão Você vai comprar uma Compass Com preço de Renegade Falou tudo Comprando no seu seu empresário Essas últimas unidades 19,19 Você vai pagar A partir de 98,590 Quanto? 98,590 É barato demais É preço de Renegade E longitude Agora é o seguinte Tem estoque? Tem estoque Já falei É o que a gente está falando Últimas unidades Tá? Acabou? Esquece Não consigo mais Beleza Tá bom? Então não perca tempo É hoje Aí vamos Acabou Eu vou vir lá Para o 130 É isso? 129 Meu nome é Valverde Nígris 11947666292 É isso Liga para mim No meu WhatsApp Fala Valverde Eu te explico direitinho Manda seu CNPJ A gente faz simulação aqui Não perca a oportunidade De comprar É Valverde Só para reforçar Não comprei Perdi a oportunidade Vai para 130 129 127,990 A partir dele Beleza Então pega essa aí galera E agora nós vamos lá Para o topo da gama Tá? Agora nós vamos falar de uma Limiter Limiter Aqui é o seguinte A mesma aplicação vale para ela Tá? Se você quiser Manda o WhatsApp Faz a pré-reserva Manda o seu CNPJ Valverde Vamos explicar para a galera Começa pelo visual Frente Vamos lá Vamos lá Eu vou depois para as rodas Vamos para frente aqui Grade frontal cromada Com todas as molduras Todas as molduras cromadas Inclusive a da parte inferior Isso Que vem aqui Isso aí Ela vem Tiago Base do retrovisor cromado Legal Base do Do rack de teto Rack de teto cromado também Certo Sensores Trazeiros E dianteiros Boa Sete airbags Lembrando que a longitude Airbag duplo Certo A Limiter vem de sete airbags Já de sete Vamos lá para dentro As rodas de dezenove polegadas Dezenove polegadas O que muda O perfil do pneu Um pouco mais baixo Uma pegada mais esportiva E uma polegada Com design exclusivo Também com Keyless Keyless Acionamento Bancos em couro também Bancos em couro também Acabamento todos em black piano Legal A tela também de oito ponto Quatro polegadas Com ar digital Dual zone Comando de voz Você tem todos os comandos Você não precisa Tirar as mãos do volante Para acionar nenhum comando No carro Piloto automático Mais limitador de velocidade Bancos em couro A grande diferença No que tange A segurança É que aqui Você tem sete airbags Airbags laterais Cortina, joelho E os dois frontais Muito bacana Segurança em prau Da sua família E Um grande diferencial aqui O preço Detector de ponto cego Ela vem com Já sete airbags Como nós já falamos É o topo da gama Você vai comprar Esse carro 19,19 As últimas unidades O seu CNPJ Por 108 A partir de 108,790 Lembrando 108,790 É mais barato Que o próprio Renegade Na versão Limited É isso aí Compa Limit A preço de Renegade A preço de Renegade Limit Tá aí Tem novidade na tela Vamos pra ela? Vamos lá Uau Chegando pra vocês Night Eagle Compass Night Eagle Chegou fresquinha pra nós Chegou? Vamos lá Vamos no visual E é legal falar Primeiro Esse conceito Do Night Eagle Traz Todas as grades Pretas E todos os emblemas As assinaturas Jeep Também no preto Ela é montada em cima Da base Da longitude Tiagão Legal Só que onde você vê Cromado na longitude Na Night Eagle Totalmente preto Lindo Que visual Galera Olha aí Deixa eu no comentário O que você tá achando Que eu posso falar Ficou nervosa E o que vinha lá Na Limited Por exemplo Que era o teto Todo Na pintura Preta Olha aqui Como ficou esse visual Até a coluna C Aqui Ela vem Com O preto Então ela tá aqui Full black E Vamos pra traseira Olha isso aqui Nossa Todos os detalhes Também preto Assinatura Assinatura Night Eagle Detalhe Essa aqui no branco Perolizado Ficou lindo E a assinatura Longitude A roda segue A mesma polegada 18 Ok Mas com essa pegada Dark Do Night Eagle Keyless também Pro acionamento aqui Opa Eu vou pro lado de lá Mais fácil né Pegar aqui o Olha isso Carona com Valverde Nigre Se liga no visual Por dentro Todo Detalhe black Também Aí a gente vem pro console central Exatamente igual né Você tem Por exemplo Na versão Limited Que ele é full black Você tem aqui Exclusivo Na versão Night Eagle Da Longitude Cara Que visual lindo Lembrando Tiagão Sensor traseiro e dianteiro Já vem com parque assist De sério Nesse pacote do Night Eagle Já vem com parque assist Como que funciona Você tá dirigindo Encontrou uma vaga Você aciona o botão Através do comando No volante Ela vai calcular Se o tamanho O espaço da vaga É permitido pro carro Você só vai se preocupar Em acelerar Engatar a réplica E frear Olha só Ela vai automaticamente Estacionar pra você A gente não fala Que é semi Autônomo Semi autônomo Certo Porque você precisa Talvar o comando Acelerar e frear Bom mas Eu falo o seguinte E é legal E sabe o que é legal De falar E vamos ser bem franco Quando a gente vem Pra um SUV De grandes proporções Um carro de mais De uma tonelada E que Aqui não tem como Eu acho que as esposas Gostam demais Pela Ergonomia Que esse carro traz Só que as vezes Uma dificuldade É a manobra Isso pra elas Ou pra nós Eu acho que é Um ponto em comum Um carro com grandes proporções Você teria aí Alguma dificuldade Aqui a dificuldade É zero Segurança total Pode ser lateral Perpendicular Uau Que for Ela vai te orientar E vai te achugar E mesmo Legal Isso de série Na versão Night Eagle Lançamento Em primeira mão É ó Olha aí Valverde Ligres Ele quer confete Gente E vamos jogar O confete No Valverde Ô Valverde Posso falar Você ficou bonitão Aí ó Tá combinando Inclusive Tá combinando A calça preta Tá aí Aí ó Eu acho que Como diria Minha saudosa vovó Ornou Bom Eu tenho essa configuração Todas as cores Como que funciona Eu tenho ela Na cor preta Branco Perolizado Certo Branco ambiente Tem a ficha técnica Aqui ó Eu tenho ela Nas cores Branco polar Bicolor Tenho no preto carbono Tenho no prata Tenho no azul E tenho no cis antigo Pera aí gente Ó Vou fazer melhor Você quer receber A ficha técnica dela O WhatsApp Pro Valverde Ligres Eu mando a ficha técnica Com tudo que vem no carro Tá aí E a gente pode até Negociar preço Pelo WhatsApp Fechou Agora vamos Voltar pro Renegade Porque nós falamos De CNPJ Pro Compass O que você preparou Pra linha Renegade 2020 2020 Renegade 2020 1.8 Automático Gente 2020 76 990 Ô louco A versão FWD A partir dele Mas eu tenho toda a linha Renegade Eu tenho FWD Tenho Sport Tenho Longitude Tenho Limit Tenho todas as versões A pronta entrega Pra quem não conhece ainda Eu vou aqui Afinal de contas É o maior grupo Jeep das Américas Sport Configuração com Mecânica Todos O mesmo powertrain 1.8 139 cavalos 19.5 de torque Um câmbio De 6 velocidades Com conversor de torque Versão Sport Rodas de 17 polegadas Exclusivas dela Frente Faróis halógenos Ok E A frente Traz Toda a temática All black Também Aí eu venho pra versão Intermediária Pensa se essa intermediária Sonha com a top Ó Rodas de 18 polegadas Exclusivas pra ela Já Full LED Frente De série De série Faróis auxiliares Faróis A grade E o DLR Aqui ó Fica só essa Rodinha Acesa Linda Vamos mostrar Eu vou dar um 360 Porque agora É full LED Traseiro também Segura aí Valver Vamos aqui LED 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 Olha esse visual Uau Gente É maravilhoso E tudo isso aqui ó Na Jeep Daruji Norte Não perde tempo Vem pra cá Porque Vai ter uma condição Bem especial Pra toda a linha Vamos pro visual Que eu tava falando Afinal de contas É isso Olha só Como é lindo Este visual Beleza Essa é a versão Intermediária Vamos pra topo da gama Topo da gama Segue a mesma linha Rodas de 19 polegadas 19 polegadas Aqui A única SUV No mercado É Com 19 polegadas E detalhe Aqui Já vem com teto All black Saia e blusa Pra galera Da velha guarda Como eu e o Valver Aqui ó Saia e blusa Rodas de 19 polegadas Grade Central Com sete elos cromados E uma cor Cinza Um grey Que é exclusivo Desta versão Assim como Todos os contornos Das grades Inferiores Que também Trazem A iluminação Full LED No auxiliar E mais O farol O conjunto principal Beleza Bloco óptico Todo Full LED 19 polegadas Repetidor de seta No retrovisor Aí Full LED Também Na iluminação Traseira Aqui Da versão intermediária Topo da gama Full LED O que vai mudar Assim como As versões Do Compass Eu venho aqui Com Sete airbags Bancos em couro Sensor de luz Sensor de chuva Crepuscular O crepuscular O que é isso? Começou e ficou escuro Ele vai automaticamente Acender A luz Seja ela Os seus faróis DLR Ou Os faróis Para melhor iluminação Central multimídia De 8.5 polegadas 8.4 Uconnect Totalmente intuitiva E eleita A mais fácil De operar Seja com Android Alto Ou com IOS By Apple Também com controle de voz Adjetado no fone Bem focadinho Também com o fone Se liga no visual Olha aí o Full LED Monstrão Na versão Limited Agora O que você não sabe Que o maior grupo Jeep das Américas tem Eu vou te contar já Porque ainda tem aqui Night Eagle Também para ela Renegade Sport Essa De frente da longitude Vem montado Na versão de entrada Todos os emblemas As rodas pretas A assinatura Da grade preta E ao invés de ser O preto fosco É o preto Brilhante Beleza? E ela tem uma configuração Muito específica Exclusiva Toda Toda a gama O que você preparou Para o 2020 2020? Toda a linha Renegade Com 7 mil reais De desconto 7 mil reais De desconto Como assim? É só escolher uma E tirar 7 pilas? Tira 7 pilas Pode vir para cá E vamos brigar Tem usado? Ai, Roberto Tem um carro usado Na troca Ah, explica Não vou perder Negócio Esse final de semana É o final de semana Esse final de semana Dias 19 e 20 De outubro 21 21 também? Hoje é 18? Hoje é 18 Amanhã é 19? 18, 19 e 20 É isso aí? Pé totalmente embaixo É, hoje até as 19 horas Vem comigo Pode começar de hoje Já, tá, Tiago? Nós já estamos aqui Com o pé embaixo Acelerando tudo Amanhã Das 9 às 19 E domingo Das 10 às 18 Ok? Pegou? Não tenho ainda Como é que eu chego, Valver? A 200 metros da ponte 200 metros da ponte Da Vila Guilherme Praça Estélio Machado Loureiro Número 51 Eu fico no finalzinho Da Joaquina Ramalho Super conhecida Aqui na Vila Guilherme Não tenho o que errar O maior grupo Jeep das Américas Pode pôr que vem Vem que vem Só vem Hashtag Só vem Hashtag Sexta-feira Hashtag E é mais barato E é mais barato pra você Melhor atendimento Compromisso com você E com a sua família Valver As condições pro CNPJ Só reforçando Elas duram até o final do mês Mas o estoque não Vai depender do meu estoque Quero mandar um Quero mandar o meu CNPJ pra você Manda no seu CNPJ Pelo WhatsApp Por e-mail Pelo telefone Telefone da loja Anota aí também 2902-9500 Dá um repeteco 2902-9500 Jeep da luz Manda o CNPJ Eu faço o cálculo pra você Eu faço a simulação Tira o pedido Passa Manda mil reais no cargo Faz o depósito de mil reais Na conta da empresa Eu reservo o pau pra você Você só vai se preocupar E vem buscar o carro Fechou É isso aí Valver Voltamos pro segundo bloco Com os seminovos premium Segundos bloco Com os seminovos premium E como diz meu amigo Thiago As moscas brancas Com o Aí sim Mas tá aqui Estarão aqui Juju Borges É isso aí É isso aí Valeu pessoal Valeu Valver Voltamos já Vamos já